Microsoft PowerPoint Inserir Imagens Instantânea É muito parecido com a tecla Print Screen que a gente viu antes Você pressiona a tecla Print Screen, no teclado ele copia a tela que você está vendo Esse recurso instantâneo, a diferença é que aqui você já recorta a parte que você quer Por exemplo, digamos que eu quisesse copiar aqui Essa partezinha apenas do programa aqui, eu quero colar aqui Que eu vou fazer uma cópia dessa parte para inserir nos slides Certo? Não, mas mesmo programa não Digamos então que eu quisesse copiar essa tela aqui do navegador do eExplorer Essa tela aqui do antivírus Avast Perfeito? Então eu volto para cá O que eu faço então? Eu vou dar a tecla Instantâneo Ele mostra aqui que eu tenho três telas que eu já posso usar de cara Mas não, eu quero o do navegador Então eu vou clicar aqui em Recorte de Tela Ele veio já aqui para o programa que eu estava aberto antes Na tela anterior que era o navegador E aqui então eu escolho, olha eu quero recortar por exemplo Só a barra de navegação aqui em cima Isso aqui eu quero copiar Por exemplo E pronto, olha só, ele trouxe para cá apenas aquela parte Veja que é a mesma coisa que a gente viu um pouquinho atrás e na anterior Você vem aqui, dá a tecla Print Screen Print Screen Vem aqui, cola, Ctrl V E depois você corta, se você desejar Claro que dá um pouquinho mais de trabalho, né? Você corta e esconde Olha eu quero deixar somente essa parte aqui Clica em cortar de novo É a mesma coisa A diferença é que aqui, nesse Inserir Instantâneo Você já pode escolher uma das janelas que está aberta Ele já colocou aqui para você Ele já fez um Print, eu estou com o antivírus aberto também aqui Ou por exemplo Uma janela aqui do Windows Explorer O explorador do Windows que está aberto aqui embaixo Ok? Mas não Eu quero um outro programa Então você abre esse outro programa Digamos que fosse aqui Um exemplo, tá? Digamos que fosse A tela do Desktop aqui Ok? Botão direito Show in das que top A tela das que top eu quero copiar Então perfeito Vamos lá Inserir Instantâneo Tá? Recorte de tela Ele já veio para cá Para a tela que você estava antes De entrar lá E você recorta Olha, eu quero cortar toda a tela Inclusive com essa telinha aqui do antivírus junto Prontinho Aqui está toda a tela Tá? Como eu falei A mesma coisa que você está com a tecla Print Screen A diferença é que aqui Ele vem exatamente o que você quis recortar Sem precisar depois formatar Claro que você pode cortar agora Lógico Cortar Eu não quero tudo isso aqui Só que ao invés de esconder antes Lá com essa ferramenta Você já recorta direto o que você quer Ok? Então esta Esse é o recurso do instantâneo Inserir Tirar o instantâneo Adicione os documentos rapidamente Um instantâneo de qualquer janela Que esteja aberta na sua área de trabalho Então tem que estar aberta Ok? Isso aí então Pratique E vejo você no nosso próximo tutorial